Buscai para vós tudo o que mais desejar. Mensagem do dia 24 de abril de 2001. Se desejares ver-me um dia, então que lutes pela paz. Se desejares ser rico espiritualmente, só a mim deves dar ouvido. Se quiseres viver eternamente, que bebas da água que te dou, que nunca mais sentirás sede. Se quiseres viver livre como os pássaros, é só me honrares. Se quiseres ver outro mundo, novo, que me aguardes. Se tudo que já tens te basta, então que me tenhas por inteiro. Se quiseres ter junto minha doce mãe e meu pai de criação, tua casa jamais se destruirá. Que tal, gostaste do que te falei? Não precisas nem abrir tua boca, pois conheço teu coração. E ele sendo só meu, estas palavras mexem com todos os membros do teu corpo. Eu sou a voz que clama no mundo inteiro. Sou a luz dos teus olhos. Sou a boca da noite e um novo dia que amanhece. Sou a esperança do mundo. Sou vida e não a morte. Sou a saúde do teu corpo e não a enfermidade. Sou o sorriso dos teus lábios e não o olhar de tristeza. Sou a porta que está aberta e não aquelas que se fecham. Sou o alimento espiritual e não as drogas que levam à loucura. Sou o teu Criador que te dá a vida e não o que te tira. Quando estiveres cansado das coisas deste mundo, busca-me que eu serei teu bálsamo. Quando não sentires mais alegria, eu sou o teu sorriso. Quando desejares viver em paz, eu sou a tua paz. Quando alguém te deixar sozinho, contigo estarei, se me aceitares. Quando quiseres minha bênção, te ajoelhes em minha frente, que eu te abençoarei. Quando chamares o nome de Maria, ela te ouvirá e te trará até mim. E querendo José junto, nós três faremos morada em tua casa. Que tal? Aceitas o que te falei? Vê que estou só te pedindo e não te ordenando. Tu és livre porque eu sou misericordioso, mas o meu adversário nada perdoa. Agora vem se vingando de tudo que é santo, pois constrói para si uma seita diabólica e aproveita os canais de televisão para mostrar sua cara. Só que este não tem face por ser inimigo meu. Sua estupidez fez que fosse morar no inferno e bilhões de adeptos seguirão junto com ele. E lá se vão vidas que poderiam ser só minhas. Sabem, meus filhos, como se chama este tirano? Diabo, Judas, morte, peste, causador das desgraças, da fome e da miséria humana. O destruidor, o vingativo. E este está pronto para assumir meu lugar. E isto é questão de pouco tempo. Jesus. Essa mensagem, o título dela, já diz tudo, né? Buscai para vós tudo o que mais desejar. Eu acredito que muitas pessoas têm o mesmo estilo de vida que a gente tem. Os desejos que a gente tem, que perante a humanidade e o mundo inteiro é tão pouco. Mas ao mesmo tempo é tudo o que nós precisamos. Ter uma família, ter uma casa, ter um lar, já um veículo, alguma coisa, é algo supérfluo. Mas ter uma morada onde a gente possa criar a família, ter a paz. A gente vê que a felicidade está nas coisas simples, né? Agora, eu este ano estou sendo agraciado mais uma vez com tantos bens que o Senhor nos proporciona. Eu ganhei um neto este ano, né? Desejava tanto ter um netinho. Nasceu em março. Estou fazendo, completando 25 anos de casado, 54 anos de idade. A família minha, graças a Deus, unida, né? Consegui, com a graça de Deus, criar os quatro filhos. Quatro filhos maravilhosos, né? Então, o que mais, além disso, a gente precisa para ser feliz? Porque o resto vai vir por acréscimo, né? Então, aproveitei e tirar três dias dessa semana para passear com a Marlene, minha esposa, né? Comemorar os nossos 25 anos de casado e a gente vai vendo, vai fazendo um filme daquilo que já passou na nossa vida. Tudo que a gente já passou na nossa vida, né? Então, lá no passado, eu acho que tem uns amigos nossos assistindo o programa aí, vai lembrar da gente, né? Quando era jovem, quando era muito jovem. O que vai dar na vida uma pessoa dessa, né? A gente pode pensar assim, né? O que é que eu vou ser lá na frente? E graças a Deus, como Jesus fala, vai buscar na simplicidade. Como ele está falando aqui, né? Se desejar ver-me um dia, então que lutes pela paz. A gente fez isso sempre, né? Se desejar e ser rico, espiritualmente, só a mim deve dar ouvido. A gente também fez muito isso, né? Embora a gente procura, porque é o normal do ser humano crescer na vida, né? Procurar lá fora emprego, estudo, para ser alguém. Mas, em primeiro lugar, e isso a gente não cansa de agradecer ao nosso pai, né? Bento da Conceição, o nosso profeta. Em primeiro lugar, sempre a Deus. Procurar Deus primeiro. Então, sempre, sempre. Aos jovens que estão nos ouvindo hoje, né? Aos meus sobrinhos, que tanto eu falo. Meus sobrinhos e sobrinhas, né? Não deixe de rezar. Não deixe de procurar Deus. Em primeiro lugar, que o resto vai vir por acréscimo. Vocês têm o exemplo do avô de vocês. Têm o exemplo dos tios de vocês. O Alex está aqui, 60 anos de idade. Ele sabe que eu estou falando de coração. Bastante ele lutou na vida dele. Não tinha outra opção. Ele tinha que lutar, como todos nós, né? Eu parei um pouco mais cedo. Eu parei em 89. E optei por ficar desse lado. Procurar só Deus, só Deus primeiro. E o resto veio por acréscimo. Mas o Alex está aqui, com 60 anos de idade. Ele pode falar para todos que procurarem ele. Ele melhorou a situação dele, quando ele se dedicou mais a Deus. Enquanto ele não estava errado. Não é errado a pessoa procurar vencer na vida. Mas o errado é a pessoa deixar Deus de lado. Só estude e só trabalhe. Só estude e só trabalhe. Deus não vai ajudar. Vai se acabar, como o padre fez a homilia dele ali, né? E depois? Tal coisa. E depois? Tal coisa. Depois, tal coisa. Depois morre. E não procurou Deus. Então, para mim, a família, para aqueles que me conhecem, né? Até amigos que estão assistindo o programa aí, a gente agradece. E parabeniza vocês. E é muito gostoso saber que alguém lá no passado lembra da gente, né? E está assistindo o programa aí. Um abraço para vocês, tá? Então, vocês estão percebendo como Jesus fala na mensagem. Não é para nos engrandecer. É porque isso é uma verdade. Serve de exemplo. Porque essa trajetória toda que a gente passou tem que servir de exemplo. Se nossa vida nesse mundo não vale de nada, se a gente não se espelhar e não buscar ver naquelas pessoas que caminharam de uma forma correta, que não pisou em ninguém, mas venceram na vida. Esse nosso amado profeta é um exemplo vivo para todos que o conheceram. E para quem não o conheceu, que vá conhecer. Ele não pisou em ninguém, gente. As pessoas mal intencionadas usam esse pretexto de que ele enganou, de que ele forjou. É tudo mentira. Ele não pisou e não forjou nada. Tudo que falou foi sempre com muita simplicidade, mas com muita verdade. Então, caminhando agora esses três dias aí no carro com a Marlene, né? A gente conversou bastante. E a lembrança começa a vir, né? Do nosso passado lá. Começamos também do nada. Uma casinha alugada. Mas ela é uma pessoa maravilhosa. não exigia nada de mim. Eu acho que por aí talvez começam a surgir os conflitos no casamento, né? Quando a pessoa pede demais um do outro. A Marlene é uma pessoa simples, mas é a pessoa que eu escolhi para ser minha esposa. Então, eu sou feliz com ela dessa forma. Muitas pessoas da minha família disseram para o pai na época, né? Quando a gente namorava ainda, que era eu e o João Batista. Meu Deus! Zequinha lá e o Toca, né? Era o nosso apelido. Namorá-la com as netas do Santinho. O que é aquilo? O que é que vão dar na vida? Olha o que nós temos na vida, né? Graças a Deus. O João Batista, o Alex, a Ana, nós todos, né? Temos uma família maravilhosa. Mas esses que nos julgaram, né? O que é que a Marlene ou a Rosa perde para outra mulher? Em sentido de mulher. Sabedoria e estudo, isso não quer dizer nada. O que importa é que eu procurei para mim, como muitos dos meus parentes e amigos me falaram, né? Que filosofia de vida esquisita essa tua? Porque eu sempre almejei isso. Alcançar o meu casamento, ter os meus filhos, ter uma casa para mim poder morar e criar os meus filhos. Era o que eu desejava, uma esposa boa. E isso Deus me proporcionou. Eu queria uma mulher para quem? Para mim ou para a sociedade? Para se exibir para a sociedade? Não, eu queria uma mulher para mim. E ela foi e é uma mulher para mim. E é para a sociedade também. Todos que nos procuram, todos que vão lá em casa, nunca foram maltratados, né? Ela sempre recebe. E é isso que eu esperava de uma companheira minha, de uma parceira. Fiel para mim, uma dona de casa, limpa, uma boa mãe. Então, é isso que Jesus nos diz aqui, ó. Buscai para vós tudo o que mais desejar. E é o que eu mais desejei. E agora, por último, o que eu mais desejei, né? Além de ter tudo isso, desejei ter filhos gêmeos. Tive, graças a Deus. Mas olha só que benção. Não vai chorar. Olha só que coisa maravilhosa. Esse meu neto. Todas as crianças são maravilhosas, não são? Mas esse meu é mais. Não, santo. Não faz isso. Esse é o Matheus. O filho do Bambam, né? Do Luiz Roberto. Oh, desculpa. Vai lá, santo. Não é do pinqueta. É. E aí a família cresceu, né? Com mais esse netinho maravilhoso. A Larissa, que tem como uma filha também, graças a Deus. E tá aqui, ó. Então, eu sou muito grato a Deus por tudo que eu tenho. Não invejo nada de ninguém, graças a Deus. Deus sabe disso, né? Ele diz aqui, ó. Se desejares ver-me um dia, então, que lutos pela paz. Onde é que ele fala aqui que ele já conhece, né? Tem um pedaço que ele fala, né? Ele já conhece. Sinta-se feliz, porque eu já sei quem és, né? Pega ele agora. Pronto, já mostrei. Não quer aparecer, né, querido? Ele tava dormindo, acordamos pra mostrar. Então, essa mensagem, com esse título, nos ensina muito. Se as pessoas pensassem dessa forma, né? Em ser feliz só com aquilo que Deus nos propõe. Né? É nascer, crescer, casar e multiplicar. Se todos pensassem assim, o mundo seria bem diferente. Nada de ter a ambição de passar por cima de ninguém, desejar a mulher do próximo, desejar o marido da próxima, né? Isso acontece tanto. Se a gente buscasse Deus, amanheceu o dia, vai agradecer a Deus por tudo aquilo que você tem, por tudo aquilo que você é. Então, Deus nos traz essa alegria quando a gente busca a ele. Tenham certeza disso. Minha família em primeiro lugar. Meus sobrinhos e sobrinhas. Busquem a Deus em primeiro lugar. Não deixem de rezar. Esqueçam esse negócio de que um falou, outro não falou, que é por aqui, não é por aqui. Não, sigam o exemplo do avô de vocês. Tenham nós como exemplo. Se temos algo que não agrada a vocês, tira essa parte. Mas eu acredito que muito da nossa vida agrada. Então, usem isso como exemplo. Mas do avô de vocês, eu acho que não tem nada que desagrade vocês, né? Porque quando ele estava aqui, vocês lambiam o pé dele. E agora que ele não está mais aqui, corpo físico, mas espiritualmente ele está muito mais na vida de vocês. E deve estar muito triste com o que ele está vendo. Porque vocês, alguns, né? Abandonaram a igreja. E isso é muito triste. Depois vocês vão sofrer. Vocês vão ser cobrados disso. Nós, os pais, porque não estou falando de um ou dois, não. Nós, os pais aqui, os filhos do profeta. Do profeta. Nós passamos para vocês aquilo que aprendemos também. Nós não mudamos a história. Vocês não têm um outro caminho. O caminho que foi traçado para nós, nós traçamos para vocês também. Então, vocês estão se desviando por vontade própria. E depois vocês vão ter que prestar conta disso. Então, leiam essas mensagens. Tenham humildade no coração, gente. Quando viemos para cá em Itacoaras, em 1990, vocês pensam que a vida era fácil para nós? Também nós tínhamos que trabalhar no pesado para botar o alimento dentro da casa junto com o pai. Não ficava nada para nós. Eu e o João Batista trabalhava de pedreiro. Tudo o que a gente ganhava era para casa. Mas nós não deixávamos de ir à noite e rezar o terço junto com o pai. Juntávamos lá umas dez pessoas das seis horas depois do terço. Ficava lá já para construir a igreja São Pedro. Todos os dias. Cansado do serviço braçal do dia todo. E sem ter salário nenhum. Ficava tudo para casa. Hoje vocês já têm alguma coisa na vida. A maioria dos subinhos que são casados e que já são adultos, tem bem dizer carro do ano. Tem sua casa. Eu moro de aluguel, mas eu também vivi de aluguel. Isso não quer dizer nada. O Alex viveu doze anos de aluguel. O pai viveu doze anos de aluguel. Mas você tem a sua família. Agradeça a Deus o que ele te deu. Imagine você que é casado hoje e tem um filho. Você dá um presente para o seu filho e esse filho rejeitar esse presente. Ou franzir o nariz, ou deixar o presente de lado. É isso que você está fazendo com Deus. Deus está te dando os filhos que você pediu a ele. Que é uma dádiva que muita gente não consegue. Um presente desse. Então vá agradecer a Deus. Venha ao santuário. Dobre os seus joelhos. Tenha humildade. Quebre esse topete. Quebra o topete. Só assim você vai poder ser feliz.